Se não existia escrita, não era uma coisa que eles tinham fácil ali, né? Certo. Então, eles não tinham registros escritos pra contar uma história, né? Que nem hoje a gente tem. E como é que eu sozinho? Então, teria que ser uma aprendizagem oral. Com certeza era uma aprendizagem oral. Era uma aprendizagem de sentar na fogueira, contar histórias, dançar, trazer os rituais. Era um aprendizado também. A necessidade de escrever e a necessidade de contar a matemática vem com a necessidade de juntar, né? Explica. De juntar, por exemplo, na tribo tem, sei lá, dez cestos de maçã. Então, eu tenho, por algum motivo, ou até pela divisão com a outra tribo, né? Ou a guerra. Ou a guerra, com a outra tribo, tenho que contar quantas maçãs tem e aí se organiza de uma forma, né? Pra contar aquilo e aí surgiu, sim, os números. Tive uma necessidade de registrar uma história. As primeiras pinturas rupestres eram de desenhos, né? E a gente percebe que, às vezes, era desenho com animais, na caça ou de luta mesmo, de guerra. Então, um registro, né? Então, através de desenhos, depois foi se aprimorando pra escrita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí